Essa sandália é toda em cor. A gente tem dela nessas quatro cores. Gente, ela é muito confortável, ela é maravilhosa nos pés. As cores delas são cada uma mais linda que a outra. A gente tem dela no azul piscina, tem dela nesse amarelo maravilhoso, no rosinha e nesse dourado lindo. Ela é super confortável porque tem esse saltinho, que é muito cômodo no pé. Por baixo ela é toda emborrachada, não vai deixar você escorregar. E por cima, esse couro aqui, gente, ela é muito massa. Então dá um cômodo incrível, incrível no pé. Esse modelo a gente já tem disponível na nossa loja física e virtual.